Quando você tem medo em investir em anúncio, o que acontece é que você acaba sempre dependendo da sorte. Porque anúncio significa você ir atrás do teu cliente, você anunciar e trazer ele para você. Se você não anunciar, você depende que o cliente venha atrás de você. E aí, meio que é dependendo da sorte. Agora, tem muita gente que fala assim, claro, eu tenho medo. Sabe por que você tem medo? Porque você não sabe qual é o retorno. Se você não medir retorno do seu anúncio, é lógico que você vai ter medo. E você está certo. Porque, imagina que ele fala o seguinte, pega aí mil reais e investe. Cara, mas esse negócio vai voltar ou não? Esse dinheiro vai voltar ou não vai? Ah, não, investe aí, eu não sei. Então, eu não vou investir. Cara, eu vou ficar com esse dinheiro aqui em cima da minha. Porque se eu não sei se esse dinheiro vai voltar ou não, é melhor eu não investir. Ok? Agora, se você sabe medir o retorno, o que acontece é que você consegue medir se esse dinheiro está voltando para você ou ele não está voltando para você. Não é verdade? É isso. No final de contas, é isso. Então, quando você mede... Agora, eu me falo o seguinte. Então, as pessoas que não investem é... Se você não sabe medir o retorno, de fato, você não vai investir. Agora, sabe o que acontece quando você não investe? Cara, você não cresce. Não cresce. Porque imagina o seguinte. Imagina que você está investindo mil reais. Uma pessoa está investindo mil reais e está conseguindo cinco vezes de retorno. Quer dizer, a cada mil reais que ela investe, ela consegue cinco mil. Digamos que ela lucre dois mil nesses cinco mil. Aí, ela pega esses dois mil e reinveste. Ela consegue dez mil. Aí, ela lucra quatro mil. Aí, esses quatro mil, ele reinveste. E por aí vai. Então, quer dizer, a empresa está crescendo. Mas quando você não investe, você depende da sorte. Você depende de quem está encontrando você. E, geralmente, o que acontece é que você não tem um boom de pessoas encontrando você. Você não tem um boom de pessoas encontrando você. Você tem um número de x de pessoas. E essas pessoas vão te encontrando, mas não cresce tão rápido assim. Ao passo que quando você anuncia, quando você atrai as pessoas, quando você atrai as pessoas para você, o que acontece é que você um dia pode ter 20 pessoas entrando em contato. E, no outro dia, você aumenta o investimento. E você passa a ter 80 pessoas entrando em contato. Eu acho que você vai ganhar mais. Só que, no outro dia, você resolve aumentar mais ainda o investimento e você vai ter 200 pessoas entrando em contato. É isso que faz a empresa crescer. Até o teu limite de entrega. Porque, de repente, se é uma clínica, você não consegue atender 200 pessoas. Você consegue atender 80 pessoas. Então, ok. Você tem que anunciar até chegar a 80 pessoas. Mas você está na sua capacidade máxima. Aí, você aumenta a capacidade. Aumentando a capacidade, você aumenta o anúncio. A verba de anúncio. Então, cara, vai por mim. Aprende a fazer anúncio. Vai por mim. Porque é isso daí que vai fazer a sua empresa crescer muito mais rápido. Muito mais rápido. Muita gente pergunta o seguinte. Como e onde anunciar? Legal. Primeira coisa é, você não vai anunciar se você não souber medir o resultado do seu anúncio. Primeira coisa. Não adianta anunciar. Não adianta botar anúncio. Não adianta que você coloque um... Você coloca um anúncio lá, mil reais. E você está vendendo. Só que você não tem a mínima ideia o quanto que está voltando daqueles mil reais. Então, óbvio que você não vai anunciar de novo. Porque se você não sabe o quanto daqueles mil reais estão voltando para você, você não vai anunciar de novo. Porque, cara, você pode ter, jogar dinheiro fora. Mas quando você aprende a mensurar o quanto que o teu anúncio, o investimento que você coloca no Google, no Instagram, o quanto que ele está voltando para você, você pensa o seguinte. Cara, peraí. Eu estou investindo aqui mil reais. E estão voltando cinco mil reais. Cara, aí depois eu investi dois mil reais, voltou dez mil reais. O que você vai fazer? Imagina isso. Imagina que você tem um balde mágico. Você põe mil reais e saem cinco mil reais. Você põe cinco mil reais e saem vinte e cinco mil reais. Você põe cem mil reais e saem quinhentos mil reais. O que você vai fazer? Está ali, né? Você põe dinheiro e sai cinco vezes mais. Põe dinheiro e sai cinco vezes mais. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Me fala. O que você vai fazer? Cara, você vai vender a casa, vai vender o carro, vai vender suas roupas, seu relógio, vai vender tudo. Vai botar dinheiro lá. Vai sair cinco vezes mais. e aí você vai comprar tudo de novo e vai ficar com 4 vezes aquilo que você investiu. Quando você tem métricas, você perde o medo. Porque você olha e fala o seguinte. Bom, eu vou investir porque eu sei que para cada mil reais eu ganho 5 mil. Tá bom, você perde o medo. Então, você não vai começar a investir antes de você saber como que você levanta as métricas. Para que serve o produto barato? O baratinho. Ele serve para você atrair multidões de consumidores querendo comprar de você. É por isso que serve o produto barato. Só que não dá para você simplesmente vender. Você tem que fazer a pincel. É ali que você faz dinheiro. Você tem que fazer a pincel. Porque você vai ter muita gente querendo comprar. A pessoa já está disposta a comprar. E aí você vende outras coisas também. Então, você tem que fazer a pincel. Não tem jeito. Tem que fazer a pincel. E a partir disso, você aumenta o teu ticket médio. E aí sim, você tem o teu lucro. O que é importante você ter percebido dessa técnica, tá? O que é importante você ter percebido dessa técnica? É o seguinte. Para você fazer uma venda, para você fazer uma venda, você tem uma empresa. Legal. Você tem uma empresa. E quando você tem uma empresa, você tem que vender. Você tem que fazer esse negócio funcionar. Você tem que fazer entrar dinheiro na empresa. Só que, qual é o grande problema das empresas? Talvez seja o problema da sua empresa. Você acha que vendas, ou marketing e vendas, né? Está tudo conectado. Não está separado. Marketing e vendas. Não. Sales marketing, que a gente fala. Sales marketing. Marketing e vendas. Você acha que é sorte. Você acha que é improviso. Você acha que é por causa de um vendedor bom. Se você não tiver um vendedor bom, você não vende. Você acha que é porque você só vende se você tiver preço baixo. Se você não tiver preço baixo, você não vende. E eu vou te falar uma coisa. Cara, do alto dos meus 24 anos. 24 anos como empresário. 24 anos como empresário. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu vou te falar uma coisa. Não tem absolutamente nada a ver com preço baixo ou alto. Não tem nada a ver com concorrência desleal ou não. Não tem nada a ver com crise. Porque tem aluno meu, muito na verdade, que está crescendo na crise. Porque ele sabe o que fazer. Ok? Porque ele sabe o que fazer. Crescendo na quarentena. Tem gente aqui, nessa live, que vendeu mais na quarentena do que vendeu antes da quarentena. Aluno meu. Porque sabe o que fazer. Porque tem estratégia. Ok? Porque tem estratégia. Se você não tem estratégia, você pena. Você pena. Você vai penar demais. Como é que é? Onde a cabeça não pensa, o corpo padece. Não é isso? Se você não tem estratégia, você vai penar muito. Se você agora está penando, é porque você não tem estratégia. Vem comigo. Vem comigo. Eu estou entrando aqui no meu escritório porque eu estou criando um treinamento novo, um curso novo, um workshop chamado Clientes Pagadores. Está ficando incrível. Está ficando incrível. O que significa esse workshop? Eu vou ensinar para você como que você passa a atrair leads, clientes pagadores e para de atrair os curiosos, aqueles que não vão comprar de você. Então, está ficando muito bacana. Vai ser um treinamento de dois dias online, ao vivo, comigo. Treinamento de dois dias online, ao vivo, comigo. Por apenas R$ 97,00. R$ 97,00. Então, faz o seguinte. Quer saber mais sobre esse treinamento mais novo, o treinamento meu, que a gente vai fazer uma turma por ano. Faz o seguinte. Em algum lugar dessa tela tem um botão. Clica no botão para você descobrir mais e para você garantir a sua vaga no Clientes Pagadores. Esse meu treinamento que vai ensinar você a atrair o pagador e repelir o curioso. Vai lá. Clica lá. Clica lá.